Sucesso, Ediga Lima! Pois é, pra você aí, beleza? Sucesso, Ediga Lima, vamos que vamos! Lá vem você novamente com as mesmas palavras Me dizer que nosso amor foi lindo enquanto durou Eu não posso aceitar de uma vez essa solidão Eu não sei quem vai ser de mim e do meu coração Eu não posso aceitar de uma vez essa solidão Eu não sei quem vai ser de mim e do meu coração O que é que eu vou fazer se eu te perder? Não sei viver O que é que eu vou dizer ao meu pobre coração? Outra vez você vem me dizer as mesmas palavras Me ilude com o amor que você dividiu com alguém Você quer entregar seu amor pra poder fingir E depois me amar e deixar eu ficar por aí Você quer entregar seu amor pra poder fingir E depois me amar e deixar eu ficar por aí É com você, maestra! Lindo, lindo! Sucesso, Ediga Lima! E vamos que vamos! Um abraço aí pro Canguru Gravações também E vamos!